O outro lado pode dar continuidade a uma grande prova que está a fazer a equipa de Arbelo. Cristiano Perea. Vai bater Perea e mais. Está a guarda-rítios para um lado, bola para o outro. Um grande golo o Perea no último jogo frente ao Leipzig. Agora o jogador já com a esperança. Vai bater Bartez Agui, Ferran na baliza, Bartez Agui marca. Só acabaram e aproveitam para Daniel Iainas. Também entrou na segunda parte, mais um pé esquerdo. Neste 16 anos, Daniel Iainas. Parla para a bola Iainas e defende Raveir. Com a mão direita, que belíssima defesa. Ele já tinha também sido muito importante. Lança e mites, pé direito, atira e marca. Está a simulação e depois bola ausência. Central. Bate e marca aqui o 2 a 2. Ou seja, terá sido também uma aposta para os penaltis. Entrou para o lugar do Camarda, Alexander Simelac. Vai bater o Dinamarquês. Pelo menos de Lasse e Milen para o meio da baliza. Até Cristiano Ronaldo muitas vezes brato para o meio. Portanto, obviamente, vence o Lasse e Milen. Ainda não falhou qualquer penalti. A equipe italiana já falhou. Dani Iainas para o Real Madrid. Paulo Fortuny, mais um pé esquerdo na bola. Vai bater o Fortuny e bate por cima. Ali fica-se para as meias finais. De a desplugue ao Madrid. Um defendeu o guarda-redes do Milen. Inclusive para Scotti. Aí está Filipe Scotti. Pode atirar o Milen para as meias finais. Esta, que o Milen cariba o passaporte para as meias. Real, também por isso ficou para o penalti. Que podia ser atingido, que não vai ser. O Quins, para aguentar o Real. Nesta eliminatória, Gonzalo Garcia. Mas lá está. Agora, se o Milen marcar. 2 points. O Scotti, mas tem outro. Agora, o capitão, Zeroli. Aí está Kevin Zeroli. É zero. Com Ferran na baliza. Zeroli vai bater. Marca e aí está o Milen. Ignacio Abata e também o Sanchez. Aquele jogador do Real Madrid que está emprestado ao Real. Ao Milen e que não pôde jogar hoje. O penalti decisivo é este. Zero ali.